Você entrou para o mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega? Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 3 de dezembro de 2021, estou regravando esse vídeo de novo porque eu achei que estava gravando outro e acabei não gravando, pessoal. E para esse vídeo não ficar longo, eu vou falar rapidamente aí da situação do Bitcoin e das principais criptomoedas, tá? Que poupança que nada! Eu vou é ganhar 5% ao ano com minha ADA. E já coloquei na lista que a minha pool será a Cardanistas. Link na descrição. Bem pessoal, primeiramente começando aqui pelo Bitcoin. Ah, antes de começar, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você quer me ajudar de alguma forma, deixa o like, compartilha meus vídeos, que assim você me ajuda bastante, beleza? Bem pessoal, eu joguei aí nos grupos em que eu participo ontem, tá? No canal do Telegram, no canal do Voepa, no canal dos alunos. Joguei também aqui no canal do YouTube, na área de comunidades. Um aviso de que hoje a gente teria o payroll lá nos Estados Unidos e que isso poderia deixar os mercados voláteis e era um alerta, era uma situação de... Era algo aí que poderia impactar os preços do Bitcoin hoje, tá? Infelizmente, acabou acontecendo, acabou impactando negativamente como era esperado, tá pessoal? Mas pessoal, Bitcoin agora está na média móvel de 20 semanas, tá? Hoje ele tocou a média móvel de 20 semanas que encontra ali na região de 51.800 dólares, 52.000, aquela região, tá? Hoje o Bitcoin bateu aí em 51.500 dólares aproximadamente. E pessoal, essa linha branca que vocês estão vendo aqui no gráfico, ela é a média móvel de 20 semanas, tá? Ela costuma servir de suporte durante tendências de alta. Vejam só, em setembro o Bitcoin estava subindo. Quando ele caiu na semana de 20 de setembro, ele bateu lá e usou ela de base pra fazer outro pivô de alta. A mesma coisa, pessoal, foi lá em 2018, de 2015 até 2017, tá? O Bitcoin subia, caía na média móvel de 20, depois subia, caía na média móvel de 20, ela era o suporte. Ele subia, caía na média móvel de 20, ela era o suporte. Ele subia, quando ele caía, a média móvel de 20 era o suporte. E assim foi durante toda aquela tendência de alta, tá? Quando o Bitcoin perdeu a tendência de alta, pessoal, isso aconteceu lá na semana de 15 de janeiro de 2018. Mesmo assim, após ele bater na média móvel de 20, ele ainda chegou a subir em torno de 25%, tá? Então, ele fez um repique de alta, mesmo quando ele estava perdendo a tendência de alta e rompendo essa média pra baixo. E agora, pessoal, é bem provável aí que nos próximos dias a gente tenha algum repique aí, tá? Bem provável que nos próximos dias a gente veja aí o Bitcoin. Mesmo que sucintamente, mesmo que não seja um movimento muito forte, que ele faça um recuo pra cima, tá? Porque essa região, pessoal, dos 52 mil dólares, é uma região de suporte fortíssima. Aqui temos aquela linha de tendência de alta que vem lá da época da Covid, tá? Se a gente projetar ela aqui no gráfico, a gente vê que ela tá aí coincidindo justamente com a média móvel de 20 semanas. A gente tem 50% da retração de Fibonacci. Então, pessoal, a mensagem é o Bitcoin está numa região de suporte fortíssima. Se não tivesse esse suporte aqui abaixo, com o SP500 caindo da forma como caiu hoje, provavelmente a gente veria o Bitcoin aí fazendo um movimento de queda talvez até mais forte, tá? Então, pro Bitcoin, pessoal, é isso. O Bitcoin tá na região de suporte. Acredito que pelo menos um repique de alta a gente deve ter aí nos próximos dias, tá? Tudo tá indicando que essa região aqui tende a segurar os preços do Bitcoin, pelo menos aí no curtíssimo prazo, beleza? No curtíssimo prazo, a gente não tem nenhum setup de day trade tão claro assim, tá? Mas a gente sabe que se o Bitcoin conseguir superar a máxima aqui nesse candle de uma hora desse outro candle que tocou a média móvel de 20 semanas, tá? Esse candle aqui já tá 21 horas, esse candle de uma hora atrás, tá? Das 17 horas, a gente teve a mínima dele lá em 51.556, tá? Se a gente ver o Bitcoin indo pra cima dessa região aqui dos 54.060 dólares, pelo menos no gráfico da Bitstamp, a gente vai ter aí um sinal de que ele vai poder fazer um movimento pra cima, beleza? Então, pode ser um setup de day trade, o stop tá meio caro, o stop tá meio grande, mas fazendo uma parcial, quando ele bater nessa primeira resistência aqui, pode dar pra equilibrar a operação e fazer uma operação de day trade é interessante, tá? Então, olho nisso porque o Bitcoin, pessoal, ele está numa região de suporte, apesar da queda de hoje, ele tá legal, ele não tá numa situação tão assustadora assim como parece, pelo menos por enquanto, tá? O que pode, pessoal, durante a semana que vem e as próximas semanas piorar a situação do Bitcoin é o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, listadas em bolsa, né? Por quê, pessoal? Porque o que tá puxando a queda do Bitcoin é o SP500, é esse pre-roll que saiu aí recentemente, tá? Saiu e só alimentou o temor que o mercado já tinha com relação à diminuição dos estímulos, que é o que fez os mercados subirem aí de 2020 pra cá durante a crise, né? Então, pessoal, isso que tá gerando o temor e é isso aí que poderia puxar o Bitcoin pra baixo caso isso continue, beleza? No mais, pessoal, se tudo correr bem, se a gente tiver uma melhora aí nesse quadro que tá um pouco complicado, tá? Que tá gerando bastante medo nos mercados, a gente poderia sim ver o Bitcoin subindo e rompendo o topo, ou pelo menos usar essa região aqui de base pra fazer um movimento pra cima aqui, tá? Um repique de alta que é muito comum quando o ativo bate em uma média tão importante tal como é a média móvel de 200 semanas, beleza? Bem, pessoal, Ethereum. Ethereum tá lá naquela linha de tendência de alta do Corona Day também, da época da Covid, tá? Ethereum, pessoal, tá segurando muito bem nessa linha de tendência de alta. E a gente vê o seguinte, pessoal, as criptomoedas estão com suporte, tá? Apesar do mercado tradicional estar caindo e puxando tudo pra baixo, as criptomoedas estão em região de suporte. A Ethereum, assim como o Bitcoin, não tá conseguindo passar pra baixo dessa região, o que é muito bom, tá? Indica pra gente, pessoal, que se a gente tiver uma melhora do cenário, provavelmente a gente vai ver essas criptomoedas voando, tá? A gente só precisa de ter uma melhora no cenário ali das bolsas dos Estados Unidos, porque é dali que estão vindo as notícias ruins que estão assustando todos os outros mercados, tá? Então, a situação é essa. Ethereum tá na região de suporte, tá na região com a relação risco-retorno muito interessante. FTT também está na região de suporte, não está fazendo nenhum sinal aí de reversão de que vai subir, mas está na região de suporte, tá? Por enquanto, nenhum sinal muito claro na FTT pra gente operar. BNB, pessoal, começou a romper pra baixo aquele possível triângulo ascendente que a gente estava vendo, mas a gente ainda tem aquele alvo, aquele triângulo simétrico que a BNB rompeu pra cima, lá na região dos 1.130 dólares, o que poderia atrapalhar a BNB, pessoal, seria se a gente tivesse mais notícias ruins saindo aí a respeito dos mercados tradicionais, tá? Tudo agora tá dependendo aí das bolsas do SP500, pessoal. ADA Cardano. ADA também foi pra região de suporte ali, aquela região dos 1,50 dólares, a região de suporte fortíssima, pra Cardano, ela tocou lá de novo, ontem ela subiu 11%, hoje o mercado caiu e derrubou a Cardano junto, tá? Mas, pessoal, no mais, a Cardano segue no suporte, essa região aqui pode servir de base pra ela fazer pelo menos um repique pra outro. E se tudo ficar bem, ela pode voltar a testar a região dos 2 dólares, tá? A gente precisa que tenha uma melhora aí nos cenários, beleza? XRP, pessoal, a XRP, ela está numa situação aí complicada, tá? Ela está na beira do abismo, a XRP, ela não pode perder a região dos 0,85 centavos de dólar. A região dos 0,85 centavos de dólar é uma região de suporte importantíssima, se ela perder, ela forma um topo duplo com alvo nos 0,36 centavos de dólar, tá? Porém, também temos um cenário aí, né, que a gente deve acompanhar e ver se ela conseguir romper esse último topo, tá? Se ela conseguir romper esse último topo, pode ficar interessante. A gente tinha uma bandeira de alto na XRP, mas o Bitcoin começou a cair, puxou tudo pra baixo, derrubou as altcoins e a XRP acabou perdendo a formação, muito comum acontecer isso com as altcoins, tá? Então, pra XRP, a gente segue aguardando aí pra ver o que ela vai fazer, se ela vai perder esse fundo aqui ou se ela vai romper o topo. Tudo vai depender aí agora dos movimentos do Bitcoin e principalmente do que vai vir do mercado tradicional. Dogecoin segue andando de lado, tá? Sem nenhuma novidade mais na região de suporte. A Polkadot está linda, pessoal. Hoje ela bateu ali nos 32,56 dólares, mas a gente vê que a região dos 33 dólares, pessoal, está servindo de suporte muito forte pra Polkadot, tá? A Polkadot, pra mim, pessoal, ela é minha aposta aí em caso de uma alt-season. É a moeda que eu acredito que vai ter uma performance legal em caso de uma alt-season. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias da Polkadot. Aquele leilão dela, o outro leilão já foi concluído, tá? Então, pessoal, a Polkadot está segurando bonito no suporte. Ela está caindo 4%, sim, está acompanhando o Bitcoin, mas ainda está legal, tá? Porque ela não está perdendo suportes loucamente, né? Entre aspas, ela não está perdendo suportes de forma muito exagerada, tá? Assim como algumas moedas e a Polkadot segue interessante, beleza? Bitcoin Cash segue na região do suporte ali dos 550, entre 550 e 500 dólares, tá? A região que ela já está acumulando desde janeiro de 2021, a região que ela passou a maior parte desse ano. Por enquanto, nenhuma novidade aí pra Bitcoin Cash, mercado fica legal, ela pode buscar os mil dólares. Solana, pessoal, a Solana é outra que está bonita, tá? Ela está aí, pessoal, fazendo uma bandeira de alta e ela aproveitou a queda do Bitcoin pra fazer o pullback, tá? Então, pra Solana, a gente tem uma perspectiva legal também. A Solana está bem interessante e a gente aguarda aí a Solana agora romper o último topo aqui, tá? Essa região ali dos 245 dólares. Ela rompendo ali, ela vai estar fazendo pullback e provavelmente busca os 350 dólares, que é o alvo dessa bandeira de alta da Solana, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Shen Link, pessoal. Shen Link segue na região do suporte aí, mas sem nenhuma novidade, tá? Ela segue na região do suporte e na Shen Link também a gente não está vendo aí nenhum padrão gráfico por enquanto, beleza? A gente tem que aguardar e ver ela formar algum padrão gráfico. Litecoin, pessoal, bateu ali na região dos 180 dólares, região interessantíssima pra compra na Litecoin, tá? Região de boa relação risco-retorno, que dá pra fazer uns day trades, umas operações mais curtas, porque é a região aí que a Litecoin já bateu nessa linha de tendência de alta duas vezes aqui. E se esse terceiro toque confirmar, essa linha vai ficar mais forte, tá? E se a gente tiver uma melhora dos cenários aí nos mercados mundiais na semana que vem, essa região poderia servir de base pra Litecoin buscar uma alta na região dos 350 dólares, beleza? Uni, a Uni segue aí andando de lado, tá sem nenhuma novidade. Ela rompe pra baixo o triângulo, depois parece que vai romper pra cima. Enfim, ela tá simplesmente acompanhando o Bitcoin, beleza? SLP, pessoal, SLP infelizmente é uma moeda aí que em que eu já estou perdendo a minha crença, tá? Por quê? Porque ela está perdendo fundo, pessoal. Quando a moeda perde fundo, a gente vê que ela está aqui fazendo um zigue-zague descendente, tá? Ela tá fazendo aí um topos e fundos cada vez mais baixo, tá? Então, infelizmente, a SLP, a situação dela, infelizmente, tá muito feia. Tá perdendo fundo, pode estar entrando uma tendência de baixa e eu estou pesando seriamente em sair dela. Pessoal, a moeda que tá me surpreendendo hoje é a Matic. A Matic, mesmo com o Bitcoin caindo 8%, ela está subindo 10% hoje, pessoal. Pois é, a Matic tá linda, tá? O alvo daquela crença descendente rompida pra cima na Matic, que está ali na região dos 2 dólares e 50 centavos. E se a gente olhar aquele triângulo maior, o alvo tá na região dos 3,80. Esse alvo dos 3,80, pessoal, eu acho ainda que vai demorar um pouco. Pode demorar semanas aí pra gente ver a Matic bater, tá? Ele é um alvo mais alto e a figura que projeta esse alvo, ela foi formada entre maio e outubro. Ou seja, levou meses, a gente sabe que o alvo não vai ser atingido rapidamente. Mas a Matic tá muito bonita, pessoal. Teta, a Teta também tá legalzinha, tá? A Teta tá dentro daquele triângulo, tá caindo menos que o Bitcoin. O Bitcoin chegou a cair 8% da Teta caindo ali, 4%. Então, a Teta tá legal. E a Teta segue dentro daquele triângulo, pessoal. Na hora que ela romper isso daqui, ela pode ficar interessante, beleza? Por enquanto, a gente segue aguardando a Teta romper. A Sintex, pessoal, essa NX, infelizmente, ela tá perdendo suportes com uma frequência muito alta, tá? A gente vai ter que acompanhar aqui e ver. No momento, ela está na região dos suportes, região dos 6 dólares e 80 centavos. É uma importantíssima região de suporte em que ela já formou topos e fundos várias vezes, tá? Então, pode ser que ela use essa região pra fazer um repique de alta se o cenário melhorar, beleza? No mais, pessoal, a situação das moedas aí, tá? A maioria das moedas estão acompanhando o Bitcoin. A Gala, pessoal, não poderia deixar de falar dela, tá? Como eu disse pra vocês, eu vendi ela ali na região dos 70 centavos, tá? Porque eu vi que ela estava formando um topo duplo e comecei a ficar com receio de segurar ela. O alvo desse topo duplo tá ali na região dos 40 centavos de dólar, tá, pessoal? Então, a Gala é bem provável que a gente veja ela cair mais, beleza? Ela não é uma moeda que está interessante pra compra nesse momento, como ela esteve lá nos 9 centavos quando a gente comentou aqui no canal, beleza? Pessoal, vou fazer outro vídeo aí pra atualizar a situação das moedas que foram pedidas por inscritos aqui do canal Criptográfico no vídeo de ontem. O objetivo desse vídeo foi atualizar e, como eu disse pra vocês, eu gravei um outro vídeo primeiro, achando que estava gravando e não gravei, né? E, no mais, é isso, pessoal. Desejo a vocês aí uma ótima sexta-feira e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó!